VAMO LÁ, O QUE VOCÊ VEM FAZER AQUI? Eu só queria entrar pro grupo. Pro grupo? O grupo dos rosas. Gente, vem aqui. Se ele conseguiu entrar na nossa casa, ele vai conseguir ensinar o grupo. Mas você já olhou pra ele? É, tá meio ultrapassado. Se ele quiser entrar pra casa, ele vai ter que me perguntar tudo. Então, vamo lá. Se quiser entrar pro grupo, vai ter que pintar o cabelo de rosa. Agora sim, ele é um dos rosas. Bem-vindos, rosa!